Entrou-me de novo na minha sala, não sei porquê, mas quando falo com ele, eu fico um pouco nervosa, não sou tímida e nunca fui, não sei porquê isso agora, minha mãe me disse que eu estou obstinada, não importa, eu só tenho 6 anos, eu não quero namorar tão cedo, mas até que o Mauro é bonitinho, se ele quisesse, eu namoraria com ele. Mãe, a Cláudia me deixou no celular dela, porquê só no celular? Meu pai me disse que vai me dar um telefone, mãe pede e não está pedindo a Barbie, mãe, meu pai mora longe, eu quero namorar com ele, eu vou namorar com meu pai, você não vai? Mãe, a Cláudia me dá um chute! Eu estou com perigo, irmã, eu estou com perigo, eu estou com perigo, irmã, eu pensei que você estava em perigo, eu acreditei em você, você mentiu para mim, eu vou ir para o meu quarto, tchau! Mãe, a Cláudia me dá um chute! 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 Mãe, a Cláudia me dá um chute!